Olha a caneta brisando. Opa! E aí, boleragem? Beleza? Aqui é o Negrete. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de PES Mobile 2020. Rapaziada, se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. E para quem já é mais inscrito, meu parceiro, toca aqui. Tocou? Então vem comigo. Como vocês leram aí no título do vídeo, a gente vai reagir a algumas reações dos youtubers aí que tentaram tirar os jogadores icônicos. E, mano, vou falar bem a verdade para vocês. Muitas pessoas dizem que é um bug. Muitas pessoas falam que é sorte. Então eu gostaria que vocês comentassem já, agora, se isso é sorte ou é bug. Quero saber a resposta de vocês. Beleza, rapaziada? E antes também, queria falar para vocês que esse vídeo aqui, se tiver muito, 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 muito like, eu vou estar trazendo para vocês pelo menos duas vezes no mês esse tipo de conteúdo aqui no nosso canal. Então, mano, já explode o like. Se tiver muito like, provavelmente daqui a uma ou duas semanas já vai ter outro vídeo reagindo aos melhores bugs aí dos icônicos. Beleza, rapaziada? E também quero te dar uma informação antes que alguém venha falar Ah, Negra, você está pegando vídeo de tal fulano, não sei o que. Galera, todas as pessoas, todos os youtubers que eu vou passar aqui, eu já falei com todos, então todos já liberaram aí as imagens para mim poder estar passando aqui no meu canal. Beleza? E lembrando que o link do canal de cada um vai estar aqui na descrição. Caso você queira ver o vídeo completo do pessoal tirando os icônicos, vai estar aqui na descrição. Beleza, rapaziada? Então a gente vai começar hoje aqui com algumas reações muito tops. Mano, algumas são bem engraçadas e outras são até estranhas, mano. Porque alguns são mais eufóricos na hora de tirar os icônicos. Outros já são mais controlados, né? Então vamos lá, rapaziada, sem mais delongas, vamos começar vendo as reações dos nossos queridos youtubers. E a gente vai começar hoje com o Black Will. Se você não conhece o canal do Black Will, vai estar aqui na descrição. Ele conseguiu tirar três icônicos, rapaziada. Três icônicos, mano. Até me engasguei aqui na hora que foi falar. Vamos lá. Vou lá para o canal dele agora e vamos lá, vamos ver a reação dele, rapaziada. Então, beleza, rapaziada. Estamos aqui no canal do Black Will. Como eu falei para vocês, o link do canal dele vai estar aqui na descrição. E vamos ver o que ele está falando aqui e vamos ver se ele vai conseguir tirar. Claro que ele vai conseguir tirar, né? Porque eu estou trazendo para vocês. E vamos ver quem ele conseguiu tirar. Olha só, rapaz. Para quem não conhece o Black, ele é o verdadeiro caçador de lendas, mano. Ele vai insistindo. Ele é aquele cara persistente e ele vai até o final, até ele conseguir, mano. Então vamos lá, vamos ver. Vamos ver o que ele está comentando aqui. Vejo jogadores que não me interessam. Bola prata, bola ouro. E mando embora, vendo eles. Eu sinto que o jogo possa entender também como um bug. Então a gente aqui vai fazer alguns experimentos e já começa o jibre aí. Ao invés de fazer o bug com bola branca e bola prata... Presta atenção, hein, rapaziada. Bola ouro que não me interessa, beleza? Vocês viram ali. Já vendi alguns jogadores e vamos direto para o primeiro giro. Cliquei na lupinha. Ó, primeiro giro, hein, rapaziada. Primeiro giro. Ó. Segurou três segundos e foi. Vamos ver quem vem. Ó, 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 ó. Ó, ó. Ó, ó. Ih, rapaz. Tote. Muito top. O nosso primeiro Iconic Moment já chegou. A primeira tentativa da caçada. Por isso que eu tive certeza, meu. Acertamos na mosca do nosso primeiro Iconic. Tá aí. Top demais, mano. Top demais. Beleza, rapaziada. Esse daqui foi o primeiro Iconic que ele tirou. O que ele faz? Ele tira um Iconic, ele joga um pouco, volta lá na box, tenta tirar. E ele é persistente, mano. Ele só para quando ele consegue tirar. O objetivo dele nesse vídeo aqui era tirar o Cafu. Será que ele conseguiu tirar? Ah, vamos adiantar o vídeo aqui. Vamos ver se ele conseguiu tirar o Cafu, rapaziada. Dei uma adiantada aqui no vídeo. Vamos ver. Fingi que ia para lá e não fui. Você viu? Fingi que ia para lá e não fui. Fui no número do Nakata. Ó. Subi. Já dei aquele clique no bate-scrito lá. Fingindo que ia ver o número dele. Viu no Nakata. E aí clica direto. Clicou. Ó, ó. Segurou três segundos de um contratar. Fingiu que a soltade primeira segurou três segundos. Aquele Dib segura. Finge que vai, mas não vai. É o do Dibre, do Dibre. É o bug do Dibre, rapaziada. Olha lá. Terra à direita. Mais um Econic Moment, Black Will. Camisa 10. Top, top, muito top. Eu vou fazer isso com o Tote. É o Tote. Não é o que a gente queria, mas é um Econic Moment. Vai falar que o bug do Dibre não está funcionando. O negócio é não padronizar. Quebra o sistema. Finge que vai fazer uma coisa e faz outra. Que aí a coisa acontece. Testa ali e se der certo, comenta aqui embaixo. Mostra para mim. E me marca no Instagram também lá, Black. Consegui fazer o bug do Dibre e deu certo. Top demais, rapaziada. Esse daqui foi o segundo, se eu não me engano, já o segundo Tote que ele já tirou. Muito top, mano. Esse jeito do Black fazer para tentar tirar os Econics é muito interessante, hein, rapaziada. E vamos lá. Vamos ver se ele conseguiu tirar o Cafu, mano. Vamos lá. Vou adiantar o vídeo aqui. Vamos ver se ele conseguiu tirar. Vamos lá, rapaziada. Adiantei o vídeo aqui. Vamos lá. Vamos ver. Ele está dando aquela famosa penteada. Olha lá. Voltei. Famosa penteadinha. Aí, contratei. Cliquei na moeda. Segurei. Um, dois, três e... Soltei. Beleza? E agora vamos ver quem veio. No bug do Dibre do Black Will, quem será que vem? Foi, foi, foi. Será que ele veio, um Cafu? Hum... Eu conheço, o Cafu aí. Fala, moleque. Fala, moleque. Camita, dois. O camitão do dedo, pinta. Cafu! Top, rapaziada. É isso aí, rapaziada. É isso aí, rapaziada. O link aqui na descrição. Vamos para o segundo youtuber agora e vamos ver qual foi a reação dele. Beleza, então, rapaziada. Estamos aqui no canal do Carvalho Play. Para quem não conhece o Carvalho Play, ele é o nosso amigo aqui do nosso canal. E ele tem vídeo muito top também. Lembre-se de deixar o link do canal dele aqui na descrição. E ele, além dele mostrar o bug como é que ele fez, ele explicou certinho como é que ele fez para tirar o bug. Vamos ver se vai dar certo. E vamos ver, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês, eu consegui do Bola Preta normal aqui na minha conta principal e o Legend lá na minha conta secundária. Agora, vamos lá. Aqui é da minha conta secundária, eu já fui direto... É a conta principal, né, que ele estava falando. Ele falou que era da conta secundária dele, mas era a principal. Aí ele está passando para os lados, né? Fazendo aquela famosa penteada. O André já é um cara mais controlado, né, rapaziada? Ele não gosta de extravasar muito. Ele é um cara mais controlado. Volta. Vai no bate tudo. E agora, contrata. Dessa conta aqui, na conta principal, dessa vez aqui, eu tirei Bola Preta normal. Depois daqui, eu vou mostrar para vocês lá na minha conta secundária quem foi que eu tirei. Aí, beleza. Esse aí, ele mostrou o bug que, tipo assim, ele vai e volta, dá aquela penteada. Então, daí foi na conta principal dele. Ele mostrou que, pelo menos, veio um Bola Preta, beleza? Agora é na conta secundária dele. Vamos ver. É na minha conta secundária. Então, vejam o que acontece. Eu fiz na mesma ordem. A mesma forma que ele fez no primeiro ali, que ele conseguiu tirar o jogador Bola Preta. Vejam qual foi o Legend que eu consegui tirar. Olha lá, aquela famosa penteada. Também, eu faço direto isso. O problema é que eu não consigo tirar, cara. Olha lá. Ele dá aquela famosa penteada, mas ele vai bem devagarzinho. Daí, ele volta bem devagar. Cara, eu já vi muitos youtubers fazerem isso e realmente dá certo, mano. Olha. Foi no Batistuta. Ele foi na ficha do Cafu. Deu aquela olhada. Foi lá no Batistuta, não olhou. Só clicou no Batistuta, voltou. E já foi direto contratar. Será que deu certo? Top, mano. Muito top, mano. Olha a reação do Carvalho. Ele é mais tranquilo. Ele é mais... Olha lá. Muito top, mano. Muito top. Parabéns, André. Conseguiu tirar um Mythotot. Eu também... Deixa eu parar aqui. Eu também já tenho o Francesco Tot. E ele é muito bom, rapaziada. Então, parabéns ao André. Mais um bugzinho aí pra galera tentar. E vamos pro próximo youtuber. Quem será que vai vir agora? Quem será que vai vir agora? Sim, meus amigos. Estou aqui no canal do CS10 Mobile. O canal dele também vai estar aqui na descrição. O canal dele é muito legal, galera. Ele tem uma conta muito top. Olha só que está com 14 mil MyClubs, rapaziada. Quase 15 mil. Você é louco, mano. Não sei como é que ele consegue tudo isso de MyClubs. Então, vamos ver se ele conseguiu tirar uma Iconic aqui. E vamos ver se deu certo, rapaziada. Vamos lá. Canal do Carlinhos Siqueira. CS10 Mobile. Vamos lá. Pra quem não sabe, rapaziada. O bug que ele está explicando aqui é o seguinte. É um bola branca e um bola bronze. Beleza, mano? Então, ele vai tirar um bola branca e um bola bronze. Aí, ele vai conseguir tirar. Beleza. Ele vai vender esse jogador. E depois, ele vai tentar tirar na box lá. Esse vai vir um legend. Vamos ver, ó. Ó, bola branca. Aí, o que ele fez? Ele reiniciou o jogo porque veio duas bolas brancas. Então, o que ele tem que fazer? Tem que vir um bola bronze e um bola branca. Vamos lá. Ó, se vier dois bolas brancas e dois bolas bronze, não vai, rapaziada. Reinicie o jogo. Tem que vir um bronze e uma bola branca. Beleza? Aí, depois, você vai lá na box. Tenta fazer o mesmo esquema de novo. Vou lá aqui, ó. É, olheiro duas estrelas de novo. Olha lá. Certo? Aí, mano. Bola branca de novo, velho. Vou reiniciar. Carlinhos e o que ele tá ficando maluco já. Olha lá. Reiniciei, certo? Segunda vez. Agora, terceira tentativa, hein, rapaziada. De vir. É, bola branca e bola bronze, ó. Então, não façam o bug que vier dois bolas brancas ou dois bolas bronze. Não esqueçam disso. Isso é muito importante pra fazer com que o bug dê certo. Presta bastante tensão aí, ó. Aí, veio um bronze. Bola bronze agora. Agora, vamos ver. Tem que vir um branca. Tem que vir uma bola branca. O vídeo não ficar muito grande, certo? Vamos lá até o final aqui. Vamos tratar. Olha lá. Bola branca. Show demais. Bola branca. Olha aí, ó. Agora, ele vai pra boxe. Vamos ver se vai dar certo. Eu tenho que ter essas duas tentativas aqui. Eu reiniciei o jogo, certo? Não pode ser... Não pode ser nem duas bolas brancas, nem duas bolas bronze. Você sempre vai ter que reiniciar o jogo se isso acontecer. Tem que ser um bola branca e um bola bronze. Agora, ele vai vender. Vai vender a bola branca. Vamos pensar esse bola branca aqui, né? Que é o mais fraco. Você tem que dispensar o... Sempre dispensar o bola branca. Dispensei. Mano, tomara que dê certo de novo, velho. Eu não sei se foi... Foi cagada no último vídeo. Eu não sei se foi cagada. Eu não sei se foi sorte. Ai, Carlinhos. Foi um sarro, mano. Olha lá. Agora, ele vai pra boxe. Cara, se isso é um bug, eu não sei. Eu sei que deu certo pela segunda vez que o Carlinhos Siqueira fez, mano. Olha lá. Olha lá. Tomara que dê certo. Vamos lá. 100 moedinhas. Clicou? Vamos lá, moleque. No bug do Iconic. Tomara que venha pôr escolhas. Vamos lá, carlinha. Pôr escolhas. Vamos lá. Vamos lá, mano. Vamos lá. Vamos torcer aqui para vir um Iconic. Pôr escolhas. Ixi, para a Inglaterra. Ixi. Olha lá. Ixi. Ixi. Não. Não estou vendo isso. Se não tivesse gravado, ninguém acreditaria. Pôr escolhas, moleque. Top demais. Top demais. E aí, rapaziada. O bug do Iconic dando certo, mano. Deu certo, mano. Deu certo, deu certo. Parabéns, Carlinhos Siqueira. Aí sim, hein, mano. É o bug do Iconic, galerinha. Muito, 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 muito top. De primeira, velho. Eu não acredito. Eu não acredito nisso, mano. Olha isso, cara. Então, esse daí foi o bug do Carlinhos Siqueira, rapaziada. Agora a gente vai para outro YouTuber. Esse daqui quase ninguém conhece. Esse daqui não é muito famoso, né? Então, vamos lá para o canal dele que talvez vocês não irão reconhecer esse pequeno Pablo. Vamos lá. Então, chegamos aqui no nosso querido parceiraço, JL. Deixa eu mandar até um abraço para ele aí. Porque eu mandei mensagem para ele de madrugada, cara. Perguntando se eu poderia usar o vídeo dele, mano. Pô, JL, foi mal. Desculpa aí, cara. Deixa eu mandar mensagem de madrugada. É sacanagem, hein? Mas obrigado, JL, por fornecer as imagens para a gente aí. Beleza, mano? Tamo junto. Vamos ver se deu certo esse bug aqui do JL. Vamos lá. Vem o bronze. Vem o bronze. Vem o bronze. Vem o bronze. Torcei para vir o bronze. Torcei para vir o bronze. Vem o bronze. Vem o bronze. Vem o bronze. Vem o... Ah, dois bolas brancas. Vai dar errado. Dois bolas brancas. Ele tirou dois bolas brancas. Aquele mesmo bug do Carlinhos Siqueira, rapaziada. Vai dar errado, Dedo. Ah, mano. Vamos... Vai dar errado. Não vai dar certo, não. Mesmo assim, ele vai tentar. Quer ver? Vou testar aqui outro top aqui. Olha lá. Vamos ver, vamos ver. Olha a cara desse pequeno Pablo. Olha a cara dele. Olha a cara desse pequeno Pablo. Olha, olha. Olha a cara desse safadão do JL. Olha lá, olha lá. Agora ele fez o quê? Ele está fazendo aquele bug. Na hora que o mundo girar, você já aperta. Olha lá. Bola prata. Vamos tentar de novo. Olha lá. Será que deu certo? Olha. JL cortou o vídeo. JL cortou. Ai, gente. Ele cortou. Ele cortou a live, gente. Isso não é ao vivo. É montagem. Ai, meu Deus do céu. Ai, isso é montagem. Ele está... É montagem. Está enganando os seus inscritos. Isso é um enganador. Ele cortou o vídeo, gente. Ai, isso é montagem. Isso não vale. Isso é montagem. Está cortando o vídeo. Deem dislike no vídeo dele. Ele está... É um corte. Ele acabou de cortar o vídeo. Ele cortou o vídeo. Quem assiste minhas lives... Show, 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 show. Quem assiste minhas lives, sabe? Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo aqui no nosso canal. JL, Carlinhos Siqueira, Carvalho Play e Blackwheel mitaram, rapaziada. Tentando tirar os Iconics aí. Fizeram alguns bugs, deu certo. Alguns foram na sorte, também deu certo. Então eu quero deixar bem claro para vocês aqui. Mano, comentem se é bug ou se é sorte, beleza, mano? Como eu falei para vocês, se tiver muito, muito, muito like, a gente vai trazer muito mais tipo de conteúdo no nosso canal. Beleza, rapaziada? Mano, eu me divirto vendo essa rapaziada aqui tirando os Iconics aí, rapaziada. É muito da hora, muito top. A gente aprende bastante. Beleza, rapaziada? Se você é novo aqui no nosso canal, aproveita se inscrever. Ativa o sininho das notificações. Compartilha esse vídeo aí com o teu amigo se ele quiser aprender algum bug aí, beleza, rapaziada? Muito obrigado para quem ficou até aqui. Até agora, tamo junto. Não esquece do like, se inscreva. É nóis. Fique com Deus. Abraço! Abraço!